As mudanças acontecem de maneira gradativa, sempre com prioridade na economia. As secretarias de Planejamento, Defesa Social, Controle Interno e SEDETE, já em operação no antigo prédio do DME, na Rua Pernambuco. Semana nós finalizamos, as secretarias que iriam para lá, com a ida da Secretaria de Defesa Social, e também a Secretaria de Esportes, que está indo para um prédio próximo ao SAMU. Também sem aluguel, sem custos para o município. Promoção social deve em breve também ser transferida. Talvez a vinda da Secretaria de Promoção Social para um dos próprios públicos que nós temos, mas isso ainda está em estudo. Mas também a intenção do prefeito, quanto mais redução de gastos com aluguel nós tivermos, melhor será. Mudança que traz melhorias na logística das secretarias. A gente deixou de pagar um aluguel altíssimo, onde era uma casa, uma casa que teve que ser adaptada à secretaria, e hoje não, a gente está num prédio onde abrigam outras quatro secretarias aqui, estamos trabalhando todos em conjunto, e ficou um negócio bem mais profissional, um negócio bem melhor para se trabalhar. A Secretaria de Esportes também mudou de endereço, agora se aloca no prédio ao lado das instalações do SAMU. Essa nova secretaria nos traz comodidade, a gente pode atender o público de uma melhor forma, e também os nossos funcionários vão ter mais acessibilidade dentro do trabalho, então tudo isso é importante. Até os servidores podem desempenhar melhor a sua função. Bom para estacionar os carros, que a gente vem e chega aqui, os outros lugares têm dificuldade para estacionar e tudo, aqui é ótimo, viu? O complexo Santa Cruz, que já foi citado como um possível centro administrativo, ou passo municipal, hoje tem outra realidade, e possivelmente será vendido. O desejo dessa administração é que uma comissão venha fazer a avaliação, o real valor daquele imóvel ali, uma área muito boa, uma área central, e que com o valor que venha a ser arrecadado, com uma possível venda, do complexo Santa Cruz, esse valor seja investido num futuro centro administrativo, que viria a ser construído em outro lugar, até porque, dadas as condições financeiras de dificuldade da Prefeitura nesse momento, esse dinheiro poderá no futuro vir em boa hora para ajudar a estartar, a dar um pontapé inicial aí na construção do centro administrativo, num local apropriado. Então, vamos lá.